O Sonic Fangames é praticamente o quadro principal aqui do canal Mas isso porque eu sempre acompanhei essa parte da fanbase de Sonic Que é a melhor parte que tem Mas eu não posso trazer somente hacks e fangames de Sonic O seu clássico rival merece um espaço aqui no canal Mas hacks de Mario são muito manjadas Igual aquela do Mega Drive Eu preciso de algo novo Algo diferente Mas onde vou achar isso? Ah! Laga outra! Quem me cheve? O que você está fazendo aqui? Eu tenho a solução para seu problema É pessoal! Direto da Rússia eu lhes trago duas hacks de Mario para Mega Drive São elas Mario 3 Around the World e Mario 4 Space Odyssey Criadas por volta de 2010 Não é certa a data de criação Afinal informações sobre esses dois jogos são muito escassos na internet O que se sabe é que esses jogos foram desenvolvidos pela BMB Não se sabe se isso é uma pequena empresa de jogos ou as iniciais de algum desenvolvedor Eu irei me referir a BMB como uma empresa mesmo Porque ela existiu por 10 anos criando jogos para o mercado russo Desde jogos originais A hacks Seus jogos foram publicados pela KDS Outra inicial que eu não consegui encontrar o que significa Ou isso é uma sigla do nome de alguém? Bem, isso são informações que eu achei na internet mesmo Porque nenhum dos dois jogos fazem referência a BMB ou a KDS Eu irei começar por Mario 3 Around the World Assim que se ligou o jogo já somos apresentados a uma história Com uma nuvem pareando pelo castelo da Peach Representado por essa jota peg de Mario 64 Logo vemos Toad todo fodido falando algo para o Mario Mas está tudo em russo! O que se passa aqui? Ah, bem, isso é Mario Provavelmente alguém raptou a Peach e o Toad viu tudo Óbvio, né? Está tudo em russo aqui Antes de jogarmos esse jogo Vou lhes apresentar as mecânicas dele Isso não é uma hack, é um jogo original Feito em alguma engine que pelo que vemos em seu visual e física É de terceira categoria Eu vou tentar explicar como é a física desse jogo Só para vocês se situarem de como é horrível jogar isso O Mario anda razoavelmente rápido Segurando o ar, ele vai mais rápido ainda Se você pular com ele em movimento, ele faz um pulo mais distante Se pular enquanto ele estiver parado, é um pulo curto E andando, é um pulo médio Parece simples Mas aí que está o problema Quando ele pula é muito lento e impreciso É incrivelmente duro Sem falar do hitbox impreciso Tanto para acertar os inimigos Ou blocos Esse jogo consegue ter uma jogabilidade pior Que a de Sonic Knuckles 5 para Nintendinho A energia do Mario aqui é igual do jogo original dele Becar um cogumelo aí pode levar um hit sem morrer Mesmo que aqui ele não cresça Aqui também há flores que fazem ele atirar fogo Só isso de power-ups Uma coisa a se salientar São as músicas Apesar de ter algumas boas Elas não combinam em nada com o ambiente das fases E ao morrer, muda a música Para ver quantas vidas e moedas tem É só pausar o jogo Porque não deve ter conseguido colocar essas informações Na tela do jogo mesmo, né? Os efeitos sonoros não são de todo mal Mas tem um aqui que é perturbador Escutem o grito do Mario ao cair em um precipício Gente, isso é doentio Mas querem mais? Veja a tela de game over Uma flor que simplesmente devorou o Mario O que é isso? O que é isso? Pelo menos o jogo te dá três continues Se antes das calamidades que o jogo apresenta Vamos começar Aparentemente Peach foi sequestrada E Mario começa sua busca pela princesa No Egito Cheio de gumbas e tartarugas O level design aqui é completamente linear Nada que seja um grande desafio Mas isso não deixa o jogo mais fácil Muito pelo contrário Sua física medonha o torna muito difícil E passando de fase Aparece essa imagem egípcia do Mario E agora é Reino no Egito Eu falei As músicas aqui não combinam em nada com as fases E nesse novo ato Estamos apresentados a essas cabeças De flores ambulantes Isso é muito feio Agora pausa dramática para o loop da música Algo que irrita muito Mas que é necessário É que várias vezes Tem que dar saltos a distância Com um buracão enorme Para o Mario saltar Como aqui Olha isso É um salto de fé Portanto eu sempre joguei esse jogo Pressionando o ar Para não ter perigo do Mario Dar um pulo de curto alcance Ou estamos mais próximos A pirâmide Em um ato cheio de plataformas É um misto de segurar o ar Para pular E dar pulos curtinhos Algo a se salientar de novo É que é muito difícil Aparecer um cogumelo Ou uma flor nos blocos 99% deles É moedas Que aqui se tornam inúteis Porque pegando 100 moedas Não ganha uma vida não Fazendo esse esforço Pela busca de um cogumelo Algo frustrante demais E tão raro quanto os cogumelos São uns canos Que dá para entrar Como esse aqui Que é bem complicado Olha essa sequência Mas pelo menos Ele serviu de atalho E finalmente Dentro da pirâmide Porque as maiores novidades Durante as fases Nesse jogo São os cenários Porque sempre será uma fase reta Com alguma sequência de pulos E alguma rave Por causa dessas músicas E o cuidado nesse jogo Tem que ser redobrado Porque não tem checkpoints Não importa onde você esteja Se morrer volta tudo Desde o início da fase Outra coisa extremamente irritante aqui Porque com essa física mal feita E hitbox zoado É certeza que o Mario vai morrer Um monte de vezes Ha! Finalmente a florzinha E aqui outro obstáculo Que se torna novidade no game Mas depois de vários atos Dentro de uma pirâmide Aparece uma imagem maia Do Mario Ou seja A fase nova E não Aqui não tem chefes Foram uns 15 atos Na fase do Egito Antes dessa fase maia Eu nem contei direito Para falar a verdade E aqui nessa fase Também tem troca de cenários E um inimigo novo Essa florzinha Que sai dos canos Isso é muito random Porque tem um inimigo comum No jogo Que é a cabeça Daquela flor clássica Dos jogos do Mario Que saem desses canos Mas aqui não Vamos colocar o Reginaldo Para fazer essa função E ele se torna A parte fundamental Da dificuldade dessa fase Porque tem que ter O timing certinho Mas a física zoada Aqui É horrível Porque é o menor descuido Dá um cubo A minha lá E depois de passar Por várias partes maias Mario chega Ao palo norte Pelo menos Eu acho que é isso O interessante É que foram menos Fases maias Do que fases no Egito E aqui Aparecem inimigos Muito randons Olha isso Um bolinho E um bicho Sei lá Que é isso Mas pelo menos As tartarugas aqui Estão com o touquinha De Papai Noel O único detalhe Que se salva nesse jogo Porque não há muito O que falar dele Durante a jogatina É só ir pra frente Só isso Não tem chefes Nem nada Só um detalhe Nessa fase de gelo É que aqui usaram Esses blocos transparentes Para quase tudo Alguns tem física Alguns não E isso confunde Muito Tipo aqui Porra Eu achei que dava Pra passar Andando por cima Sem falar Nas ingratas Partes de pulos Aqui O chão Não é escorregadinho Mas a física Cês já sabem E aqui é menos Fases de gelo Do que maia egípcia Ou seja Depois do último Ato Dessa fase É jogo terminado Olha a pit aí Viu só Isso é Mario Não precisa ser Um enredo sensacional Alguém rapta Essa biscate O bigodudo aí Vai salvar ela Pra ficar na frente De zone Lindo De acordo com esse final Fica mostrado Que é o Wario O vilão dessa história Como eu sei disso Eu pesquisei na internet Porque dá tudo em russo Eu não sei ler russo Mas agora vamos trocar de fita Tira Mario 3 Around the world E coloca Mario 4 Space Odyssey Mas por que colocar Esses dois jogos No mesmo vídeo Dava pra fazer dois vídeos Ficaria bonitinho Não Porque simplesmente Esses dois jogos São a mesma coisa Só a história aqui Que parece que é uma invasão alienígena E o Mario vai detê-los Mas Mario 4 Traz algumas novidades A primeira É que aqui Dá pra jogar multiplayer Onde cada um joga uma vez Quem morrer Passa a vez O segundo player É o Luigi E aqui as moedas Teoricamente Não são inúteis Porque na tela de start É possível acessar uma loja Pra comprar itens Mas quando você seleciona Um item Pra comprar O jogo simplesmente Trava Tendo que reiniciar o jogo Sensacional Glorious Melhor mecânica ever De resto É a mesma coisa Menos na tela de Game Over Onde temos uma flor Saindo da barriga do Mario E um polvo em seu rosto Isso é uma clara referência Ao alien Saindo da barriga Do hospedeiro E de um facehugger Sinceramente Eu achei isso bem bacana E o jogo se chama Space Odyssey Combinou com as referências Aí ó Uma coisa que se salva Nesse jogo Eu serei bem raso A falar desse game Porque ele é muito repetitivo Sem falar que a física Não foi nada melhorada aqui Mario primeiro Começa em fases normais Que vai da noite ao dia Em cada ato passado Pelo menos aqui Tem o Big Bull Mas ele morre De forma normal Pelo menos Mario 4 Tem maior quantidade De cenários Em comparação a Mario 3 Mas aqui não exibe Imagem Sempre que se passa De algum ato Até porque Como ele não está Viajando o mundo Ele não precisa Desse tipo de coisa Para tentar melhorar A ambientação do game Sendo que lá Se chama Around the World E ele só passa Por três lugares Ao redor do mundo Lindo Mas aqui Depois de muita caminhada Mario finalmente Chega a base alienígena Com Com Nossa Olha isso É uma piroca roxa Literalmente Eu não vou pular nisso não E sai fora Bicho Oh oh E a vez do reginado Aqui tem fumaça Saindo dos canos Que pena Estava começando a gostar Do reginaldo E também Há grandes cogumelos roxos E discos voadores De resto As fases Dentro dessa base alienígena É a mesma coisa Das restantes Vai reto Enfrentando as chapeletas E passando dos atos Ao som de músicas Que algumas São até muito boas Mas não combinam Em nada Com o game E ao sair da base alienígena Mario chega A uma área vulcânica Com gumbas gigantes Gumbas pequenos Chomps E finalmente flores Que realmente São desses canos Se bem que agora Eu prefiro o reginaldo Finalmente inimigos Que são melhores Do que a trolha roxa Até que finalmente Anoitece Ao luar de Yoshi Island Daqui pra frente As novidades Que o jogo apresenta Será somente Com cenários De resto Continua linear E muito enjoativo Mas não pense Que a jornada Do encanador bigodudo Termina Só com um aperto De mão da princesa Aqui ele tem Um confronto final Contra o chefe Dos alienígenas A grande batata alienígena Chapada Ele fica andando De lado para o outro Tem que dar um hit Nela rápido E voltar para o canto Da fase Tomando cuidado Com as fumacinhas Aí sobe Nessas plataformas E espera a hora certa Para dar outro hit Assim ó Mas pessoal Tem um truquinho Torna essa batata Um chefe Ridículo de tão fácil Assim ó Pula no meio E pronto Olha só Jogo terminado E Mario expulsou A frota alienígena Derrotando seu líder Trazendo a paz Para o reino Pelo menos eu acho Que é isso Porque está Tudo em rosto de novo E esses são Mario 3 Around the World E Mario 4 Space Odyssey Dois jogos Extremamente podres Mas não Por seus visuais E temáticas O jogo em si Não é tão feio Assim Mas é sua Jogabilidade Sério A física Nesses jogos São a coisa Mais zoada Que eu já joguei Conseguiram deixar Mais podre Do que Sonic Knuckles 5 Para Nintendinho E tão zoada Quanto Sonic 3 The Blast 5 Para Game Boy Mario 3 Se diz uma viagem Ao redor do mundo Mas o bigodudo Só passa por 3 regiões E nem são tão bem Ambientadas assim Até que aquelas imagens Que quando se passa De ato Tentam ajudar Mas Não Não Mario 4 Se diz uma odisseia No espaço Mas não tem Nenhuma fase espacial É tudo na terra Mesmo Ou qual seja Que for o planeta Que o Mario vive Faz isso com level design zero Tornando o jogo Injoativo Muito facilmente Jogos em si Se formos ver bem eles Não são difíceis A dificuldade Está na jogabilidade mesmo Alguns inimigos São clássicos Dos jogos do Mario Mas alguns Nossa Mas o Reginado Se salva Ele é da hora Mas as vezes Inconveniente Os gráficos Não são uma completa porcaria São aceitáveis Se formos levar Em consideração Que eles podem ter sido Feitos Por amadores Mas podem Não ser aceitáveis Se levarmos em conta Que a BMB Tinha 10 anos De experiência No mercado russo De 2000 a 2010 E esses jogos São do final Da vida da BMB Mostrando que Depois de tanto tempo Essa empresa Ou pessoa Não teve evolução Significativa Para criar jogos Em uma plataforma Antiga Vergonha As músicas São ótimas Bem Nem todas Algumas são bem zoadas Mas elas tem tanta qualidade Que sério Eu duvido que esses jogos Rodariam em algum Mega Drive Em evoladores Eles rodam normalmente Agora em um Meginha Eu tenho minhas dúvidas Mas por causa do sol mesmo Que são de uma qualidade Muito alta Para um Mega Drive Mas eu não tenho Ever Drive Para testar Infelizmente E mesmo com algumas Músicas boas Nenhuma combina Com nenhum ambiente Apresentado em Mario 3 E Mario 4 E sempre que você morre Em alguma fase A música muda Isso é muito zoado Eu procurei algo Diferenciado sobre Mario E eu acabei achando É como eu sempre falo Eu adoro trazer jogos Zoados e diferenciados Diretamente do Proletariado russo Esse foi o vídeo Sobre Mario 3 E Mario 4 Para Mega Drive Olá Garrotas Muito obrigado Por assistir esses jogos Feito por Irmãos russas Se gostou Deixe um like E se for novo aqui No Kremlin Se inscreva Ligando em uma telinha E você vai ver Outras obras Do proletariado Muito obrigado De novo E até o próximo Vídeo Gaotas